Olá! Oi! Como vai? Tô bem, e você? Prazer em te ver. Você também. Ah, eu vou tirar minha máscara, tá? Tá bom. Você pode ficar à vontade pra fazer o mesmo. Ah, obrigado. Eu já tô vendo que você tem aí... Atrapalha a sua visão, não atrapalha? É. É difícil ficar com o olho aberto. Ah, e há quanto tempo você tem isso? Quase dois anos. Dois anos? Ok, entendi. Você já conseguiu espremer? Espremer alguma coisa que tá aí dentro? Não, nada assim. Ok. Ele sempre foi sólido, bulboso o tempo todo. Entendi. Eu tô muito interessada em tocar em você e ver como é. Isso me dará mais ideias e vai consolidar minha suspeita. Então... Beleza, tá bom. Eu preciso examinar o Shane de perto pra ver se esse caroço pode de fato ser removido. Porque está tão próximo ao olho e está dentro da órbita ocular. Se ele não remover isso, poderá comprimir vasos importantes ali. E isso vai afetar a visão. É, realmente está pressionando o seu olho. Está realmente preso aí, né? É. Isso, de fato, cresceu por cima da borda do seu olho, bem aqui. Cresceu. Eu acho que é um cesto. Agora, tenho certeza disso? Até a gente removê-lo? Não. Mas é muito importante que você remova isso de qualquer forma. Porque... Nem gosto de falar isso porque parece mórbido, mas é o que chamamos de triângulo da morte. Não, não. Mas não é morte, assustei você. Mas é mais um triângulo. Porque se você pega uma infecção ali, está bem perto desses vasos e nervos situados embaixo do cérebro. Se essa área causar alguma irritação e alguma bactéria entrar ali, tem uma chance maior de transferir e causar diferentes coisas. Eu sei que triângulo da morte soa dramático. E isso pode parecer um cisto pequeno, mas existe um risco real de infecção nessa área, causando mais problemas do que em outra área do corpo. Então, eu tenho que evitar qualquer trauma ou inchaço nessa área e ficar muito atenta a tudo. O último dermatologista que eu fui disse que estava perto demais dos dutos lacrimais e dos meus seios nasais. Eu acho que tem mais a ver com o conforto do dermatologista. Fazemos coisas diferentes, mas saiba que faremos isso muito lenta e meticulosamente para tentar não ir muito fundo em qualquer área o máximo possível. Ok. Tá bom. Ouvir a frase, triângulo da morte, embrulhou meu estômago. Isso está me assustando. Realmente estou mexido por dentro. Faz cerca de quatro meses que eu fui na doutora ali e antes a gente só conseguia ver o caroço. Agora nem parece que tinha alguma coisa lá. Tem uma cicatriz mínima, mas nem dá para ver. É tão bom não ter mais medo de uma coisa que tinha o potencial de tirar a minha vida. Então, agora eu estou trabalhando e decapando os fios. Posso enxergar bem melhor. Não estou preocupado se isso vai afetar minha visão do trabalho. É incrível. Já tirou. Já tirou. Minha namorada e eu descobrimos que teremos um menino e eu estou muito animado com isso. A gente tinha apostado, ela tinha certeza que seria uma menina, mas alguém tem que ganhar. Então, eu estou muito animado que eu vou poder finalmente aprender a ser um pai. Sem o caroço, eu vou me sentir mais confiante e vou poder ser o pai que eu acho que eu posso ser. Eu estou muito feliz. Eu sei. Attic friendly. Não toma para ele. Tem. É isso aqui. Obrigado.